Não deixa virar um meme. Eu não tava nem planejando fazer receita tão cedo aqui no canal, mas essa receita eu não podia deixar de dividir com vocês, que é uma das receitas que vocês mais me pedem, que é um cinnamon roll. Pra quem não sabe, o cinnamon roll é aquele pãozinho de canela, que é perfeito, ele é bem docinho, ele vem com uma calda que também é bem docinha, aí foi aquele doce da calda com a canela, o pãozinho, é tudo perfeito. Em Orlando, o cinnamon roll mais famoso, a Disney tem alguns muito bons também, mas o mais famoso é o do Cinnabon, e muita gente me pediu essa receita do cinnamon roll, do Cinnabon, eu tinha uma receita muito boa de cinnamon roll, mas ela não era perfeita, e agora eu consegui uma que é, pra mim, ainda melhor, é uma versão melhorada do Cinnabon. Não me orgulho nem me vergonho de falar que eu, Felipe e Júlia, comemos 12 cinnamon rolls em quê? 24 horas, talvez um pouquinho mais, mas é o tipo de coisa que não tem como resistir, é muito perfeito. Eu não tenho nem mérito nessa receita, na verdade eu só testei misturar duas receitas de outros dois youtubers que eu gosto muito. A Laura Vitale é a dona da receita de cinnamon roll que eu fazia antes, ela tem um canal no YouTube super legal, há uns milhões de anos, eu amo o canal dela, acho que é o canal mais antigo que eu sigo aqui no YouTube, sigo desde antes de eu ser casada com o Felipe. Eu gostava muito do cinnamon roll dela, mas eu achava que o pão ficava muito seco, muito rápido, eu queria um pãozinho mais macio, mais úmido, como que é o Cinnabon, né. Aí eu tava assistindo YouTube sem pretensão nenhuma, sem pensar nessa receita, aí do nada foi atacada por uma receita maravilhosa do Binge & Mood Babish, que é um canal gringo que faz receitas super legais também, e ele fez uma receita de sticky bun. Sticky bun, pra quem não sabe, é muito parecido com o cinnamon roll, ele só tem uma calda mais puxa-puxa em cima. E ele fez esse pãozinho da maneira que eu acho que é ideal, que é uma mistura quase que de um brioche com aquele pão japonês, que é super macio. Aí eu falei, vou testar, e aí ficou perfeito. E aí a gente comeu o doze cinnamon rolls em 24 horas, e eu não podia deixar de dividir com vocês. Eu até falei no Instagram e desde então, todo dia, vocês vêm me falando, e a receita que você falou que ia dar, e a receita que você falou que ia dar. Então tô aqui pra pagar essa promessa. Eu tô sempre pagando promessa aqui. Então se você foi uma das pessoas que me pediu, se você também ama cinnamon roll, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me conta que outras receitas e que outros vídeos você quer ver por aqui. Então vamos lá, pra começar essa receita tem algumas etapas. Tem a massa do pão, o recheio do pão e a cobertura que vai por cima no final. Eu vou falar dessas etapas separadamente. Então primeiro de tudo pra fazer a massa do pão, que é o que mais demora, depois é tudo bem mais rápido. Você vai precisar de 467 gramas de farinha dividido em dois momentos. Primeiro 37 gramas de farinha, depois 430 no segundo momento. Pra quem não tem uma balança pra medir certinho, pra fazer pão é sempre ideal você medir certinho ali a quantidade, mas se você não tem uma balança, não tem problema. Eu vou tentar deixar aqui no link que vai estar aqui embaixo do blog com a receita completa, com todos os detalhes, a medida aproximada em colheres, xícaras, eu vou tentar deixar nessas medidas que a gente tem em casa, a medida aproximada. Então pode ser que não fique exatamente igual, mas tá tudo bem. E a farinha precisa sim ser medida nesses dois momentos separados, você já vai entender porque que é a parte importante da receita. Além da farinha, você vai precisar de 150 gramas de água filtrada, água potável que você bebe. 165 ml de leite, de preferência a leite integral, pra fazer qualquer receita é sempre melhor leite integral. 7 gramas de fermento biológico seco, que é aquele que vem em pacotinhos. Pra quem quer medida em colheres, quem prefere colheres porque não tem a balança, você vai precisar de duas colheres e um quarto, se você tiver aquele medidor padrão, você vai ter também a medida de um quarto, duas colheres e um quarto de chá de fermento biológico seco, mas tem alguns pacotinhos de 7 gramas que aí já tá certinho ali pra você usar. Uma colher e meia de chá de sal e 50 gramas de açúcar, que dá mais ou menos três colheres de sopas cheias. Além disso, você vai precisar de 85 gramas de manteiga em temperatura ambiente, então tira a manteiga antes da geladeira, ela precisa estar naquela textura de pomada e já deixa o resto do tablete que você não usar, já deixa separado também porque na próxima parte da receita você também vai precisar, nas três partes da receita você vai precisar de manteiga em temperatura ambiente, então já tira o tablete inteiro e depois você guarda o que sobrar. Além disso, você vai precisar de um ovo e uma gema, a clara se usa pra fazer qualquer outra coisa depois, a gente vai acumulando clara nesse canal porque eu vou fazendo as receitas com as gemas e não dou nada com a clara depois, vou ficar com essa dívida. Além disso, como a gente vai fazer um pão e é um pão bem melequente, uma massa bem mole, é difícil até pra fazer na mão, você vai precisar de uma batedeira planetária, que é aquela que gira mesmo, o gancho vai girando, que tenha tanto o batedor normal, o batedor padrão de batedeira, também o batedor de gancho, que é o batedor pra fazer pão. Quando a gente for jogar farinha, aquele batedor normal não dá conta, então precisa ser o batedor de gancho pra sovar o pão. E como a massa é muito mole, eu não aconselho fazer na mão, é importante ter isso. Se você não tiver, pede pra algum amigo seu que tem, a gente sempre conhece alguém que tem uma batedeira ali, pede, às vezes eu já fiz isso de pedir batedeira emprestado e aí você já faz seu pão, você dá um pãozinho pra quem te emprestou e fica tudo bem. Pra começar, você pega aqueles 37 gramas de farinha e mistura com a água, dá uma mexidinha pra tirar aqueles gruminhos de farinha, a gente vai cozinhar essa farinha junto da água pra fazer uma massinha. Isso é uma mistura do pão japonês, eu não sei porque que funciona assim, mas essa massinha faz com que o pão consiga reter mais líquido e ficar mais hidratado, aquele pão mais macio, mais úmido que a gente tanto gosta. O método tradicional é fazer isso numa panela, mas o Bindin Mirbevish americanizou e faz no micro-ondas, eu achei muito bem genial. Então eu fiz no micro-ondas, prefiro fazer que é bem mais rápido, você faz essa misturinha e coloca no micro-ondas três vezes 25 segundos, então coloca 25 segundos para dar uma mexidinha, coloca 25 segundos de novo para dar uma mexidinha, coloca 25 segundos uma última vez e aí já vai sair uma massa mais espessa pronta para você usar. Joga essa massinha na batedeira, deixa bater um pouquinho com o leite, o leite vai estar frio, ele vai amornar essa mistura que vai estar bem quente. Deixa misturar um pouquinho, checa se tá mono antes de continuar, aí sim você joga o ovo, não vai jogar o ovo antes de checar, porque você não quer jogar o ovo enquanto essa mistura ainda tá quente, que aí o ovo vai agular ali e não vai ficar legal. Ficou mono, joga o ovo e deixa bater até virar uma mistura homogênea. Nessa hora você para a batedeira e com cuidado adiciona a farinha, para não fazer aquela bagunça que a farinha sobe, e também o fermento. Mistura de novo, começa misturando devagar de novo para a farinha não subir, depois você pode até aumentar um pouquinho a velocidade até virar uma massa homogênea de novo e nada mais. A farinha incorporou na massa, o fermento incorporou na massa, pode desligar e deixa descansar por 15 minutinhos antes de continuar. Passados esses 15 minutinhos, você adiciona o açúcar e o sal, depois que o sal e o açúcar já estiverem incorporados na massa, você adiciona a manteiga, que tem que estar em temperatura ambiente, ela vai estar bem cremosa, então ela vai adicionar mais fácil na massa. Só que a manteiga nessa massa, que já é uma massa mais molinha, vai fazer o que? Vai fazer a massa ficar bem nelequenta. Deixa ele batendo por uns 5 minutos, que aos poucos a farinha também vai absorvendo um pouco mais do líquido e a massa vai ficando um pouquinho mais estragável para você mexer. Ela ainda vai estar bem molenga quando parar, mas deixa ali uns 5 minutos e não se assuste, não se intimide com a massa porque ela está muito nelequenta. Pega a farinha de novo, farinha uma superfície e joga essa massa na superfície com cuidado, pode jogar um pouquinho de farinha em cima também, começa a tentar fazer uma bola com essa massa, vai fazendo um movimento redondo assim na bancada até você conseguir fazer uma massa que você consiga mexer com mais facilidade e ela vai absorvendo essa farinha da bancada. Assim que você conseguir fazer ela virar uma bola, você passa para um bowl, para uma tigela e é legal que essa tigela vai ser juntada. Pouquinho de óleo, pincela ali um pouquinho de óleo, não precisa ser uma coisa muito gordurosa não, é só um pouquinho mesmo porque você não quer que crie uma crosta na massa. Eu gosto até de jogar um pouquinho também de óleo em cima para você pincelar e assim você evita que a massa crie uma crosta, que não é legal. Cobre com papel filme, pode colocar um pano em cima também, deixa essa massa massa crescer por uma hora, uma hora e meia, ou até ela dobrar de volume. Você tem que olhar ali e quando você achar que ela mais ou menos dobrou de volume, tá legal, já pode continuar, mas demora mais ou menos uma hora, uma hora e meia, vai fazer outra coisa. Me conta aqui embaixo o que você ficou fazendo nessa uma hora e meia. Quando a sua massa dobrar, a gente vai abrir a massa, mas antes disso já vou falar todos os ingredientes do recheio, porque é legal você estar com o recheio prontinho na hora que você quiser para colocar na sua massa quando ela estiver aberta. o que você vai precisar para o recheio? Um terço de xícara de manteiga em temperatura ambiente, que é mais ou menos uns 75 gramas de manteiga, um quarto de xícara de açúcar refinado e três quartos de xícara de açúcar mascavo. Além disso, você vai precisar da canela, afinal a gente tá fazendo um pãozinho de canela. Se você gostar desse pãozinho bem caneludo, pode colocar uma colher e meia, uma colher de chá e meia de canela. Se você gostar de caneludo, mas nem tanto, pode colocar só uma colher de chá de canela, que já vai ficar bem evidente, bem gostoso também. Deixa todos esses ingredientes separados que vai ser mais fácil quando você for abrir a massa para você deixar tudo pronto rapidinho. Então o que você vai fazer? Enfarinha a bancada de novo, pega essa massa, tira todo o ar da massa e tenta abrir mais ou menos um retângulo. É mais ou menos. Se você conseguir um retângulo perfeito, ótimo. Eu nunca consigo, mas ali nunca deixou de funcionar por causa disso. Abre mais ou menos com um retângulo, da maneira que você conseguir, de uns 40 a 45 centímetros. De novo, eu nunca meço, mas se você quiser medir, fica à vontade. Fez esse retângulo, você pega a manteiga e espalha. Eu gosto de espalhar com uma espátula, algo que não vai furar muito a massa. Pode ser uma espátula de silicone, uma espátula de confeitaria, pode ser até minhas costas de uma colher, se você não tiver nada disso, mas alguma coisa que não vai furar muito a massa. Espalha essa manteiga na superfície da massa aberta, deixando só uma bordinha. Eu não gosto de colocar muita coisa na bordinha da massa, porque depois quando a gente for enrolar, eu acho que quanto mais na bordinha as coisas estiverem, mais elas vão escapar e vão ficar para fora do pão. Então eu ignoro um pouco a bordinha, deixo ela como um espaço de segurança. Espalha da maneira mais igual que você conseguir ali, porque essa manteiga na massa, além de dar mais sabor, mais umidade para a massa, ela vai segurar o resto do recheio, que é açúcar e canela, então ele vai ajudar a manter ali tudo no lugar depois. Em um potinho você junta os açúcares e a canela, mistura tudo, e aí você pega com a mão mesmo e vai espalhando nessa massa, que já vai estar grudenta por causa da manteiga, aí a manteiga vai fazendo tudo grudar. Espalha o mais igual que você conseguir, e se não ficar igual quando você espalhou, depois você passa a mão assim para alisar, até ficar o mais igualzinho que você conseguir. Assim não vai ficar um pão cheio de canela, um cheio de açúcar e o outro sem nada. Você vai ver que agora é mais ou menos que nem um rocambole. Se você já fez um rocambole na vida, vai ser mais ou menos a mesma coisa, até mais fácil, porque a massa está crua. Aqui agora a gente vai fazer o rolo que faz roll, né, do cinnamon roll. Então você vai pegando a pontinha da massa e vai dobrando para começar a enrolar. Quanto mais mais pertinho você conseguir fazer, melhor. Quanto mais justinho as voltinhas que você fizer, menorzinhas, melhor. Mais enroladinho vai ficar seu pão, mais justinho vai ficar seu pão e toda sua vida vai ser mais fácil na hora de cortar, de separar e tudo mais. Vai ali com cuidado, que essa massa é molinha, então não precisa ter pressa, vai aos pouquinhos, vendo se ele está desgrudando bem da bancada, vai checando. Se tiver uma parte com muita farinha, você dá uma espanadinha. Vai tomar o teu tempo para fazer a essa massa desgrudar bem e ficar bem apertadinha. Aí você vai dividir essa massa em 12 pedaços. Eu gosto de dividir primeiro no meio, depois eu divido essas metades de novo no meio e depois eu divido em três cada uma. Assim no final eu tenho os 12 pedaços que eu preciso. Ah, antes eu descarto as pontas. Lembra que eu falei que a ponta era uma margem de segurança, que não tinha muito recheio? Então é super comum quando você vai fazer um cinnamon roll, você descartar essa ponta. Quando eu falo descartar, a massa é descartar o caramba. Eu aço e vira um pãozinho, só não é um cinnamon roll. Eu não uso para parte da receita do cinnamon roll, mas não precisa jogar fora não. Aço que fica um pãozinho ótimo. Aqui a gente não joga nada fora, ainda mais massa que o teu trabalho para fazer. Agora a gente vai passar a massa para a assadeira. A assadeira precisa estar untada antes de você passar e você vai passar delicadamente, porque o pãozinho tá ali com o açúcar caindo, então vai um por vez delicadamente. Eu fiz essa receita numa forma retangular de 20 por 30. Se você não tiver uma forma de 20 por 30, pega a mais próxima que você tiver disso, não tem problema se não for exatamente essa medida. Unta a forma primeiro e aí você vai passando todos esses bolinhos, né, que vai já virar um pãozinho para a forma. Vai sempre encaixando esses pãezinhos. Eu fiz nessa forma, eu fiz fileiras de três cada um, então deu quatro fileiras de três. Deixa um espaço porque ainda vai crescer bastante, a gente ainda vai deixar ele fermentando. Então tem que deixar bem separado, pelo menos uns dois, três dedos de distância entre os pãezinhos. Coloca nessa forma, cobre a assadeira com papel filme, cobre com pano também e deixa ali por mais duas horas. É uma receita que você faz com vontade de comer praticamente no dia seguinte. Mas você vê que o trabalho mesmo quem faz é o fermento, porque a gente faz um pouquinho, para, faz um pouquinho, para. Quando já estiver dando quase duas horas, você já pré-aquece o forno, porque o forno tem que estar a 190ºC quando o pão for entrar. Para você ver se o pão está na hora mesmo de assar, você tem que ver se ele cresceu bem. Ele tem que estar bem mais gordinho, já com aquela carinha de cinnamon roll, só que cru. Aí você tira o papel filme, tira esse pano e coloca no forno já pré-aquecido. Você deixa ele por 15 minutos primeiro no forno e depois você cobre com papel alumínio. Por quê? Você não quer que ele fique extremamente dourado, ele já vai dar uma boa dourada, você quer que ele asse e ficar queimado em cima. Então você deixa 15 minutos para dar aquela douradinha, depois você cobre com papel filme e deixa mais uns 20 minutos mais ou menos. Vai dando uma checada, porque também pode variar o tempo de forno para forno. Enquanto o cinnamon roll está no forno, sua casa já vai estar cheirando cinnamon roll, você já vai estar morrendo de vontade de comer, aí você vai fazer o frosting, a coberturinha que vai por cima. O que você vai precisar para fazer essa cobertura? 1 quarto de xícara de cream cheese também tem que estar em temperatura ambiente, então lá quando você for, antes de você colocar o porno no forno, quando você for abrir talvez, ou quando você for deixar a massa crescer, em algum momento você já vai tirar o cream cheese. É super importante que ele esteja em temperatura ambiente, para ele dar a textura que a gente vai querer aqui agora. Se não tiver em temperatura ambiente, não vai rolar, não vai dar tão certo. Tanto o cream cheese quanto a manteiga também tem que estar em temperatura ambiente, aqui a gente vai precisar de uma colher de sopa de manteiga. Não aquela colher de vó, sabe? Aquela colher gorda não, é a colher medidor mesmo, você pega aquele medidor de uma colher de sopa e mede uma colherzinha, dá mais ou menos 14 gramas. Além disso, você vai precisar de uma xícara e 1 quarto de açúcar confeiteiro e também um pouquinho de leite. Estou falando um pouquinho de leite porque eu não sei exatamente quando você vai precisar, você vai ter que ir sentindo ali colocando uma colher de sopa por vez. Eu coloco normalmente umas 4 colheres de sopa, mas eu vou jogando umas duas, depois eu vejo se precisa de mais e vou adicionando aos poucos. Então você separa um copinho de leite e você vai colocando conforme necessidade. Além disso, você vai precisar de um pouquinho de baunilha, meia colherzinha de chá já está suficiente para essa receita, senão vai ficar muito forte. Eu sempre adoro colocar um chorinho da baunilha, colocar um pouquinho a mais, mas para essa receita só meia colherzinha de chá já é mais do que o suficiente. Como é que você vai fazer o frosting? Normalmente eu faço com a batedeira, mas aqui eu quis fazer com batedor de arame só para mostrar que se você não quiser fazer com a batedeira, tudo bem, não precisa. É só misturar todos esses ingredientes. Então você começa colocando umas duas colheres de sopa de leite, mistura, até dá para misturar primeiro o cream cheese e a manteiga, fica mais fácil misturar os dois, ou você vai misturando tudo junto, você que sabe. Vai juntando esses ingredientes todos aos poucos, batendo com o batedor de arame ou com a sua batedeira, pode ser uma batedeira de mão também, colocando aos poucos mais leite se você precisar. Você vai sentindo a textura. Agora, antes de você ficar adicionando mais leite, espera o açúcar já está incorporado, porque o açúcar ele vai incorporando com a manteiga, com o cream cheese, com um pouquinho de leite que você colocou e ele vai meio que parece que derretendo, ele já vai se transformando numa cobertura. Se você adicionar muito leite logo de cara, você vai acabar com uma cobertura muito rala e você quer que ela seja um pouquinho mais grossa para ficar em cima do cinnamon roll que você vai fazer. Então, segura um daí, vai aos poucos e aí você vai chegar numa cobertura bem espessa, bem maravilhosa, que vai combinar perfeitamente com seu cinnamon roll. Aliás, estou te dando essa medida, mas se você quiser fazer o dobro para fazer bem, com muita cobertura, não estou aqui para te julgar. Passado o tempo, quando seu cinnamon roll estiver pronto, você tira ele do forno e na hora que você tirou, se você quiser dar um toque a mais, cobre com uma camada de manteiga derretida. Derrete um pouquinho de manteiga no micro-ondas mesmo, pega um pincel e nessa hora que ele ainda está bem quente, você só pincela, não é encharcar não. É só pincelar um pouquinho de manteiga derretida em cima do cinnamon roll que ele vai ficar ainda mais brilhante, ainda mais gostoso. Aí, se você quiser, você pode já jogar a sua cobertura, mas eu gosto de esperar um pouquinho porque ele está muito quente ali, pode dar uma desandada na cobertura, deixar ficar um pouquinho mais morno e aí você coloca a cobertura. Ou, se você quiser, você guarda a cobertura para colocar num por vez, cada um tem a sua preferência. Tem gente que gosta sem cobertura também, de todos os vídeos. Gente, é maravilhoso. Eu espero que você goste muito dessa receita, que você faça, me marca nas fotos se você fizer. Quero muito saber todo mundo que ficou me pedindo a receita, quero ver as fotos de vocês e essa receita é para aguardar no coração, dividir com todo mundo que você sabe que gosta de cinnamon roll e me conta o que mais você quer ver aqui que depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!